Silvio de Faria Correia, na cidade de São Gabriel. São Gabriel, uma cidade que está localizada a 320 quilômetros de Porto Alegre. Estádio para capacidade de 10 mil espectadores que estão aí ávidos. Porque afinal de contas em campo está o Palmeiras. E em campo está o São Gabriel, que vai jogar com a seguinte formação. O São Gabriel, o Eliseu. Olha o Luciano chegando na boca do gol. Gol do São Gabriel. Na chegada, na dividida, deu a impressão do Ale Menezes tocar para o Barbante. Na primeira jogada de linha de fundo. Olha só o lance, o cruzamento. Na dividida, com a pedra esquerda, botou lá dentro. É do São Gabriel. Um para o São Gabriel, zero para o Palmeiras. Ale Menezes, está lá botando a camisa. Que confiança do Ale Menezes, hein? Falou, é comigo mesmo, companheiro. Lá para a grande área, dois. Olha o gol. Gol! De novo, de novo, de novo, do Ale Menezes. Interessante que o Diego estava dizendo, olha lá, olha lá, lá atrás, atrás de vocês. Olha lá. Jogada ensaiada. Que barbaridade a defesa do Palmeiras. Dois, São Gabriel, zero Palmeiras. O que que estavam fazendo os dois ali, Rai? Bom, foi muito oportunismo ali do Ale Menezes, mas uma falha terrível da defesa. É o Lúcio, o Lúcio que não está se entendendo com o Leonardo, né? Com o Leonardo tentando fazer a cobertura do Lúcio já faz tempo, deixando o Ney sozinho no meio. O Fernandes, a festa enorme, olha o cruzamento feito exatamente pelo Luciano Fonseca. É exatamente nessa hora que o goleiro do Palmeiras, no áudio ambiente, o Diego dizia, olha aí, olha a bola, olha você. E ninguém deu bola pro Diego. Pode ver que na saída da bola, o Lúcio, que estava na marcação do jogador, deixa ele passar. Muita festa em São Gabriel. Foi lá pra Velosté, cruzamento pra área, bom toque, olha só o gol! No fimzinho do jogo, Diego Souza, foi ele quem deu o toquezinho ali, olha lá. A bola tocou, né? Olha o cruzamento feito pelo Correia. Foi contra, é, realmente foi contra. Dá uma impressão que ele tinha tocado, mas foi contra. Foi o zagueiro, foi o nosso queridíssimo Dudu. Foi Eliseu. Eles estão de olho do Eliseu, né? Você vê que o Eliseu arrumou grandes confusões no jogo, né? Mas eu concordo com o Godói, dá pra perceber ali que os jogadores nem olham pro árbitro. Estão brigando entre eles e perdeu completamente. Eu acho muito pesado, Luciano, mas se o Calçadre estivesse aqui, o Calçadre ia falar, Eita árbitro, banana! E a bola vai saindo lá, olha lá. Toda hora que encosta o Eliseu tem uma perspectiva. O Magrão continua falando com o Eliseu. E o Palmeiras pode até empatar o jogo, tem jogo ainda pela frente. 2 a 1 para o São Gabriel. Opa do Brasil, assim mesmo, vamos ver o chuva lá na área. Chegou pra tirar a luz, se vem na cobertura. Saiu com bola e tudo, a bola é do Palmeiras. Bola é do Palmeiras, Dudu aqui arrumou uma confusão de novo. Tá valendo, tem jogo ainda. Passamento do Diego Souza lá pra dentro da grande área. Opa! Deu pênalti. Deu pênalti, porque ele botou a mão na bola, o zagueiro. Penalidade máxima apontada. O Panceira fez uma coisa inacreditável. Ele viu que é sem coberto pela bola, ele levantou o braço e meteu a mão na bola. Só isso, olha lá. Olha lá. Com a mão esquerda, deliberadamente. E sem tanta necessidade, né, Luciano? Ele tava ali, não sabia pra quem que ia sobrar a bola, ele saiu, foi mal, perdeu o tempo da bola. A bola iria mesmo passar, mas não tinha esse perigo todo pra arriscar pra um pênalti. Olha aí, foi claro o pênalti, bem marcado pelo árbitro, já nos descontos o Palmeiras tem a chance de empatar o jogo. Tava com tudo perdido aos 40 minutos. E o juiz, eles vão falar com o juiz e eles falam, o que você quer conter, meu amigo? É interessante, Luciano. Isso aconteceu aos 51 minutos. Quem deu causa a tudo isso foi o goleiro, sem a mínima necessidade de ficar no chão, aumentou o acréscimo em dois minutos, que era de cinco. E o Panceira, eu não acredito que essa é bola profissional. O jogador fazer isso, eu não acredito. Não é bola, Luciano. Aproveitou que você está narrando e te homenageou, Luciano. E olha só a bronca pra cima do juiz. Olha a bronca pra cima do juiz. Agora o Panceira, vocês viram o detalhe, ele ficou desolado. Porque ele foi traído pelo seu reflexo, essa que é a verdade. Ele foi traído, quando ele viu ele estava pecando a mão na bola. Vai pro gol, catimbando o Altieri. Vamos ver quem vai bater pelo Palmeiras. O capitão Magrão deve ser o homem carregado. Wagner, love. Quem é que o torcedor gostaria que batesse o pênalti? O Magrão ou o Wagner? Quem é torcedor gosta, eu não sei. Mas que o Jair Pisserni quer o Magrão, quer o Magrão. É o Magrão, o Magrão vai bater o pênalti. Olha lá. Valeu a pena viajar, hein? Cinco num carro. Vamos ver o pênalti. Magrão de um lado, Altieri do outro lado. Dois a um São Gabriel. Já estamos com cinquenta e dois. A frieza do capitão do Palmeiras. Partiu Magrão. Defendeu o goleiro. Acabou o jogo. Herói. Altieri vira herói. Defendeu a penalidade máxima Altieri. Bozano acabou. E acabou o sonho do Palmeiras empatar. Ainda além de defender, bora bateu na trave. Dois para o São Gabriel. Um para o Palmeiras. Que coisa. Que barbaridade. Já já o edição de notícias com o Paulo Henrique Amorim. Record. Aqui o espetáculo é a vida.